Pessoal, a nova atualização de Honkai Star Rail está aí, batendo na porta, né? E no vídeo de hoje eu vim te dar alguns insights pra você guardar as suas gemas ou então utilizá-las, no caso, nos melhores personagens pra sua conta, tá? Se você curtiu o vídeo, deixa esse like e também se inscreve no canal pra mais conteúdo. E agora bora falar dos próximos personagens que estão chegando, que estão por vir. Bom, falando dos personagens que estão no banner atual, esse banner aqui é praticamente pra quem quer passar com mais facilidade a pura ficção, cara. Isso daqui, se você tá com dificuldade de passar no PF, qualquer um desses dois personagens vai te ajudar grandemente, mas grandemente mesmo. Infelizmente, caso você decida pegar eles agora, muito provavelmente você não vai ter mais como, porque eles já estão saindo daqui 40 minutos. Então vamos falar dos próximos que estão por vir agora. O próximo banner que vai estar chegando no jogo vai ser o da Yun-Li junto com a Huohuo. E aparentemente a Yun-Li é uma personagem que vai ter todo o seu sistema ali baseado em contra-ataque. Tanto que tem várias pesquisas já perguntando quem que é melhor, né? Yun-Li ou a Clara. E muito provavelmente eu já posso te falar que com certeza a Yun-Li, né? Uma personagem mais atualizada, com kit melhorado e provavelmente muito mais poder. Então se você gosta desse sistema de contra-ataque, muito provavelmente você vai gostar da gameplay da Yun-Li. Aparentemente ela é uma personagem main DPS, né? Então o foco do time vai ser voltado pra ela, tá? E ela tem ataques extras também. Se você curte esse estilo de personagem, esse estilo de time, você muito provavelmente vai curtir pegar essa personagem também. A Yun-Li, ela aparentemente é uma faz-tudo dentro do campo de batalha. Ela consegue se curar, ela consegue se bufar, ela tem um ataque extremamente forte, ela ataca vários inimigos, ela consegue chamar a atenção dos inimigos pra si mesma, assim como a Clara faz, se eu não me engano. Eu não sei se é a Clara que faz isso. Enfim, acho que é o Trailblazer de fogo, né? O Trailblazer de fogo faz isso. Ela consegue fazer exatamente a mesma coisa. Dar um taunt nos inimigos, chamar a atenção pra ela, pra eles atacarem ela e ela dá um contra-ataque. Então, cara, se você curte esse estilo de mecânica, que é uma personagem que faz tudo, às vezes você não tá com dois DPS muito bons na sua conta ainda, aí a Yun-Li pode ser uma ótima opção. Já a Huo-Huo, ela é uma ótima personagem de suporte, principalmente pra times que dependem de uma grande regeneração de energia. Então tá utilizando a Huo-Huo em times que tem um argente, ou até que tenha o Dan-Heng, por exemplo. Eu acredito que a Yun-Li também, né? Porque normalmente eles colocam dois personagens que combinam, beleza? Então se você tem, por exemplo, um Dan-Heng muito bem upado, e você quer fazer um time forte com ele, a Huo-Huo é uma ótima opção. Outras opções de times boas pra jogar com a Huo-Huo é Kafka e também a Black Swan, tá? Você que gosta dessas personagens, a Huo-Huo combina muito bem com ela, porque ela aumenta o ataque do time e a regeneração de energia da Ultimate, tá? Então se você tem esses focos de personagem, né? Dan-Heng, Kafka, Black Swan, quer jogar com eles, quer fazer time com eles, talvez gostou da Yun-Li também, a Huo-Huo pode ser um ótimo pick pra você. Para além disso, ela não faz muito mais coisas. Inclusive a gente tem outros heróis, o próprio Gallagher é um ótimo substituto pra ela em questão de cura e outras coisas. Então a grande vantagem dela mesmo tá no buff e também na regeneração de energia, tá? Se você conseguir pegar a carta dela, a carta assinatura dela, ela ganha um boost muito grande, cara. O cone assinatura dela é muito forte e dá uma cura adicional toda vez que os seus aliados usam o Ultimate. Então bem interessante você ter ela e o cone caso você goste desses personagens, né? Main DPS que eu acabei de citar. Já na segunda parte desse banner da 2.4, a gente vai ter o Jaokyu, que é um personagem da Inexistência que vai funcionar muito bem com quem precisa de debuffs no time. Então a gente já tem aqui algumas personagens que a gente pode pensar pra colocar junto com esse boneco, tá? A primeira de todas é a Akron. A Akron vai se beneficiar bastante de ter ele no time, porque além de ele infligir debuff praticamente em tudo que ele faz no ataque básico, na skill, na ultimate, a ultimate dele também aumenta o dano da ultimate dos seus aliados. Então o foco da Akron é a ultimate dela que é extremamente forte, né? E ter um boneco no time que faz isso ser aumentado vai ser excelente pra jogar junto com ela. Alguns outros bonecos que vão se beneficiar vai ser a Kafka também e a Black Swan, tá? Fazer um time com eles três pode ser muito benéfico. E a gente vai ter também a Sparkle chegando nessa segunda parte do Banner da 2.4 que é uma personagem que também combina muito bem com a Akron, combina com o Dan Heng, beleza? Combina com a Silly, uma personagem já um pouco esquecida no jogo, mas que com o time ali full quantum, né? Silly, a gente vai colocar a Sparkle, a gente vai colocar a Fuxuan e daí coloca mais algum personagem ali de quantum também, talvez a loba prateada, beleza? É um time que talvez possa fazer algum sentido, possa ter um comeback aí nessa segunda parte do Banner da 2.4. Então se você curte algum desses personagens, tem eles, quer dar uma fortalecida no time deles, beleza? Talvez pegar algum personagem nessa segunda parte do Banner seja mais interessante pra você. Já na 2.5, a gente vai ter duas personagens extremamente incríveis chegando para o jogo, cara. A primeira é a Lincha, que vai ser uma personagem em suporte de fogo que vai combinar muito bem com a Firefly. Então se você acabou de pegar a Firefly, você sabe que a gente ainda tem poucos personagens, né? Que combinam numa composição com ela. E hoje em dia a gente vai ter um time fechadinho pra ela, que é o Trailblazer da Harmonia, a gente vai ter o Huan Mei e também o Gallinger. Esse praticamente é o time definitivo dela. E vai chegar essa personagem 5 estrelas agora pra estar substituindo o Gallinger. Então essa personagem é muito forte, ela aumenta bastante o dano de quebra dos aliados. Ela também vai ter três tipos de cura diferente. Eu não sei se no cone dela tem mais algum tipo de cura embutida ou não. Não cheguei a ver muitos leaks sobre isso. Mas vai ser uma personagem 5 estrelas com um design extremamente bonito, cara. Que vai ser focado em um time pra você colocar na Vagalume, cara. Então se você curtiu jogar com a Vagalume, talvez guardar um pouco aí de Jades pra 2.5 pode ser a melhor opção pra você. Já a Feistial, ela vai ser uma mistura de Firefly com Acheron, ok? Então se você tá querendo um DPS novo de vento, ela vai ser da caça e vai ser de vento. Ela vai ser uma mistura aí da Acheron com a Firefly. Ela vai ter bastante dano de quebra e ela também vai ter uma ultimate muito parecida com a da Acheron. Tirando que o design da boneca está extremamente bonito, tá? Então se você curte esses personagens, então já pensa aí o que que você vai querer, cara. Com certeza a 2.5 vai ser a atualização que eu vou estar esperando. A 2.4 eu fiquei até animado em pegar aquele boneco ali pra jogar junto com a Acheron. Só que eu não sei se tem tanta necessidade assim. Eu acho que o time que... Os times que a gente tem pra Acheron hoje em dia já dão conta do recado, entendeu? Mas mesmo assim, cara, várias opções boas chegando e eu quero saber o que que você vai pegar. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. E se você quiser se tornar um YouTube e ganhar dinheiro com isso, vou estar deixando um curso muito bacana pra você aqui embaixo nos comentários também. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo, valeu e fui. Espero ter te ajudado.